Oi crianças, estamos de volta. Nós já fizemos a primeira folha da nossa atividade, copiamos o nosso nome, eu copiei o meu aqui. Vocês copiaram o nome de vocês, agora nós vamos fazer aqui essa parte da folhinha, deixa eu chegar para lá aqui o meu estojo, nesse lado é um espaço que você pode fazer o desenho que você quiser, qualquer coisa você pode desenhar. Eu vou pegar um aqui de cor e eu vou fazer um desenho bem bonito, eu acho que vou desenhar uma árvore, uma casa, não, já sei, acho que eu vou desenhar a escola. E vocês, o que vocês vão desenhar? Eu estou curiosa para saber e para ver o desenho de vocês. Vamos desenhar e depois vocês postam lá no grupo, tá bom? A foto da atividade. E aí, eu vou desenhar a escola, você pode desenhar a sua casa, você, um avião, um brinquedo, pode desenhar qualquer coisa que você quiser, tá bom? A gente vai usar o lápis de cor. E eu vou desenhar o matinho aqui, senão minha casa fica voando, né? Minha escola. Então eu vou desenhar o chãozinho aqui para ela não ficar voando. Vai ser tão legal ver o desenho de vocês, vai ser bem divertido. Eu posso ver, os amigos podem ver, vai ser bem legal. Prometo para vocês que eu vou comentar em todos os desenhos e em todas as atividades, tá bom? Então não deixa de postar. Vou fazer a escola, porque eu tenho muita saudade da escola. Vocês também estão? Hum? Uma escola bonitinha. Eu não sei muito desenhar não, sabe? Mas vamos ver o que vai sair aqui. Tenho certeza que vai ficar bonito o meu desenho e o seu também. Cada um do seu jeitinho e é isso que importa, é isso que faz ficar bem bonito. Cada um faz do seu jeito e aí fica bem legal. Depois que a gente desenha, a gente precisa pintar, tá bom? Vamos ver como vai ficar a minha escola. Tenho certeza que o desenho de vocês também vai ficar bem bonito. Tô curiosa em saber o que será que vocês vão desenhar. Eu acho que vai aparecer casa, eu acho que vai aparecer pessoa, eu acho que vai ter avião, eu acho que vai ter carrinho, boneca, flor. Dá pra desenhar muita coisa. O que será que vai sair nesses desenhos de vocês? O que vocês estão desenhando aí? Vocês estão desenhando junto comigo? Que legal, tem criança desenhando já junto com a tia. Desenha aí, vai. Mas tem criança que não tá desenhando, então pede à mamãe o livrinho. Vai lá, fala, mamãe, é pra mim fazer o livrinho junto com a professora. Ela tá desenhando a escola e eu vou fazer o meu desenho. Muito bem. Tá ficando bem bonito esse desenho aí, hein? Que ideia legal que você teve. Esse desenho vai ficar muito legal. Não esquece de mandar foto no grupo que eu vou querer ver, hein? Olha só, eu tô quase terminando de pintar a minha escola. Não tá muito parecendo com escola, não, mas é a nossa escola. Meio bonita. Vocês sabem, vocês podem usar a imaginação pra poderes desenhar e imaginar o que vocês quiserem. Isso. Ó. Pronto. Vamos na escola. Viram? Deixa eu ver o que mais que eu vou desenhar aqui nessa escola. Um parquinho. Vou desenhar um parquinho aqui no quintal da escola, no pátio. Deixa eu ver. Vai ter um balanço. Um balanço. Vai ter... Vai ter... Aqui, ó. É como se fosse uma casinha, igual o parque que tem lá na escola. Aí, aqui, tem um escorregador. Vou... Uh... Quero ver se vocês vão ter medo de escorregar. Vou tentar aqui o meu escorrega. Aí, aqui... É como se fosse uma casinha, assim, ó. Cobertinha, que dá pra brincar lá em cima. Eu acho que eu gostei mais do desenho do parque do que do desenho da escola e vocês. Ficou legal? Eu achei que ficou muito legal. Aqui tem uma grade. Pra proteger. E também... Pronto. Aqui... Deixa eu ver. Vou fazer aqui... E desse lado. Desse lado aqui... Vou fazer aqui. Tem a escada. Se não, não tem como escorregar. Se não subir, né? Pronto. Agora, eu vou pintar aqui. O meu telhado. Vou pintar o telhado. Pronto. Já fiz a graminha. Agora, eu vou desenhar o sol. Porque tá um dia bem bonito de sol. Então, eu vou desenhar o sol aqui. E também vou fazer algumas nuvens. Eu vou fazer algumas nuvens. Deixa eu achar uma chuquinha azul aqui. Vou fazer algumas nuvens. Pronto. E terminei o meu desenho. Eu desenhei uma escola especialmente pra vocês. Depois, eu quero ver a foto do desenho de vocês lá no grupo, tá bom? Ficou excelente. Terminamos mais uma atividade. Um beijo, crianças. Tchauzinho. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.